Sobre a cabeça os aviões, Sob os meus pés os caminhões, A ponta contra os chapadões, Meu nariz, Eu organizo o movimento, Eu oriento o carnaval, Eu inauguro o monumento, No planalto central do país. Viva a bossa, sa, sa, Viva a palhoça, sa, 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 Viva a bossa, sa, sa, Viva a palhoça, sa, 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 Viva a bossa, sa, 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 a sa, sa.